Grammy! A última tentativa! Se eu não passar hoje, eu não jogo nunca mais. Se eu não passar hoje, eu não jogo nunca mais. Eu queria, sinceramente, gente, pedir a ajuda de vocês. Me ajude, por favor. Me ajude. E, por favor, gente, eu posso contar com vocês, chat? Na humildade. Sim, 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 obviamente, obrigado, Júnior. Então, eu estou contando com vocês. Boa noite, meu mano. Bora ver que tu tinha feito um negócio no mod. Infelizmente, estou fora. Meu pai de família disse que tu ia botar. Aí ele tomou uma coisa. Não sei que eu posso... Sou um homem. Valeu, Yumes! Cem reais! Eu vou pensar nisso aí, Yumes. Vou botar você aí na... De suporte lá. Junto com os amigos novos, tá? Muito obrigado, cara. Vou botar você de suporte. Me manda uma mensagem lá. Vou pensar no teu caso. Vamos lá, gente. E aí, TikTok? Tá funcionando a live aí? Caraca, mano. Acho que eu fechei a live do TikTok. Agora tá. Gente, balde, né? Eu foco no balde, né? Balde... Eu encho tudo balde? Ou eu foco na balde arma e tento matar? Não libero a velha? Speed One. Já vai deixando o like. Se inscreve no canal. Se inscreve no channel. Ah, toma balde. Balde. Balde já toma corda. Balde já toma corda. Nada, nada. Já temos um item no balde. GG. GG. Nenhum item aqui. Primeiro andar já tá limpo, gente. Primeiro andar já tá limpo. Segundo andar. Um pequeno problema. Tudo bem? Vamos resolver com uma jogada simples. Um, dois, três, quatro, cinco. Ela vai parar na porta agora. Ela tá olhando pra esquerda, pra direita. Acabou de subir. Valeu, Ramona! Ela não vai me ver agora subindo. Maravilha. Certo. Joguei bem? Joguei bem? Quem confia digita um. Quem não confia digita... Elefante 26. Valeu, Zack, pelo serviço. Muito obrigado, Zack. Agora... Beleza. Tudo bem. Eu dou um olé aqui. Eu dou um olé. Eu tô muito calmo hoje. Eu tô muito tranquilo hoje, tá? Hoje, você será vencida. Hoje, eu sairei desse buraco. Hoje, você será derrotada. Hoje, a sua família será derrotada. Hoje, o seu marido morrerá. Hoje, a sua mãe morrerá. Hoje, a sua filha morrerá. Hoje, a sua família morrerá. Dois itens. Dois itens. Já está no balde, hein, gente? Três. Três itens. Já estão no balde. Três. Conta comigo, gente. O quarto vai vir agora, ó. Quatro! Quatro! Itens estão no balde. Quatro! Quatro itens. O quinto ainda não chegou. Mas vai chegar. O quinto ainda não chegou. Mas vai chegar agora, gente. Vai chegar agora. Vai chegar agora. Vai chegar agora. Agora vai chegar agora. Não chegou. Aqui não abre. Nada aqui. Nada aqui. Estou jogando bem. Eu estou, gente. Admita. Palpite? Faz palpite aí, moderação. Quinto! Cara, a chave verde. Dá pra abrir lá em cima? Eu tenho certeza que eu vou zerar hoje. Já estou cheio de item. Cinco minutos de gameplay. É lá em cima ou embaixo? A escova não dá pra usar aqui, né? Não. Acorda. O que mais? Cuidado com o piso. Nada aqui. Nada aqui. Nada aqui. Quase pisei no piso. Deixei ela sair. Ah, não é possível, cara. Não é possível isso, cara. Cara, eu vou tentar achar a chave verde e já usar. Eu vou tentar usar a chave verde, gente. Vocês acham que é burrice ou não? Paga? Pagar o quê? Não fiz nada de errado? Vocês estão ficando malucos com esses pontos já também. Ai. Ué. Ué. Por que que não abriu? Faz palpite por enquanto não, moderação. O chat está ficando maluco com o ponto. Valeu, Wader. Valeu pelo sub. Pagar o quê, gente? Pagar o quê que vocês estão falando? Deixa eu ver o que está rolando. Nem está rolando nada. Não. Ele dá um tiro de 12 nela? Sim. Não. Se eu morrer, tem que pagar o palpite, hein? Se eu dar o tiro de 12, ganhou. Aí, é o palpite que vocês querem aí, ó. Agora... Ah, tá. Fiz errado. Fiz errado, fiz errado. Na verdade... Na verdade, é esse aqui, ó. Ué, não. Fiz certo. Ele abre a piscina? Sim. Não. Mudei o palpite. Agora eu fiz certo. Vote em mim! Vote em mim! Não! Calma, ela está aqui. Isso, 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 isso. 5 milhões em mim. 5 milhões de pontos em mim, gente. Meu Deus do céu! Isso é raro demais. Eu acho que ela não está aqui, não. Calma. Eu tinha esquecido de olhar aqui. Vamos esperar. Estou muito tranquilo hoje. Hoje eu estou muito confiante. Muito confiante. Muito. Eu não morri nenhuma vez. Vai lá, Wesley! Maravilha, engrenagem. Cara, eu não achei nada ainda para abrir ali. Essas chaves que eu estou, elas já abrem alguma coisa? Ou não? Não, né? Nenhuma chave funciona ainda. Essa verde aqui, ó. Ela não abre nada, né? Não, 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 não. Lavanderia está trancada. Eu preciso do cartão. Tenho que matar ela para pegar a lavanderia. Não é? Alguém viu a chave da arma? Abre a porta de cima. É mesmo a porta de cima. GG. GG. Ganhei. Ganhei, 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 ganhei. Ganhei, 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 ganhei. Ganhei! Ganhei! Ganhei, 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 ganhei. Não tem como eu perder. 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 mais fecha vitória simplesmente vitória olha não vou gastar 12 não vou gastar nada eu não vou gastar nada nenhuma bala sequer mentira eu menti eu sou mentiroso tá infelizmente eu preciso do cartão agora sim agora sim sem enrolação sem enrolação não vai rolar nada gente não vai rolar nada que eu tô aguentando mais eu não aguento ver esse jogo na minha frente mais sério não vou enrolar nada zero zero enrolação tudo diretão diretão não é o certo é o certo é o certo né não tem não tem não tem que rolar nada tem que rolar nada aqui a chave chave verde já bota tudo no balde corda no balde já vou buscar o pé de cabra já vou abrir isso aqui cara tem que ser coisa tem que ser de doente tem que jogar igual doente tem que trahardar se não trahardar não dá para vencer vocês percebeu isso cadê o pé de cabra não era por aqui que tava alguém não era gente ou não tá no terceiro andar terceiro andar aqui ó tem que dar uma de maluco cara não pode ter dó não não pode ter de ficar aí exatamente o balde ele dá uma vantagem absurda depois você descobre o balde tipo não tem mais dificuldade ó abriu tá aquilo ali eu não tenho ainda o negócio de botar ali era o que que era botar para botar ali era o durex e mais alguma coisa gente qualquer outra coisa fita né fita e durex tá 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 não calma aí fita e fita é a mesma coisa calma calma meu deus tudo bem vamos fazer a estratégia aqui ó foi boa tá é só o durex ali ali é só o durex né não esquece do vhs vou esquecer não esquecer não mais agora cadê como que vira aqui a primeira foto já tá comigo cara não é possível não é possível ela não vai fazer isso ela não vai fazer Olha aqui ela Ela caiu que nem um pedaço de cocô, gente Vocês viram? Deu nem graça Eu nem tô sentindo mais prazer em matar ela De tanta raiva que eu já passei Vocês percebeu? Acabou o prazer, gente Acabou Eu sentia mó prazer, mano Eu sentia tesão Eu sentia tesão, energia Eu senti uma energia, mas Mas já tô com tanto ódio De eu não conseguir Vocês vão me entender Sabe quando você só quer terminar? Vocês conseguem me entender? Eu quero terminar, eu quero sair daqui Eu quero acabar com isso, cara Vai, demônio Vai, satanás Beleza Cadê a foto? Cadê a foto? Cadê? A foto tá lá em... Maravilha Relaxa, relaxa Eu tinha visto que caiu Eu tinha visto, eu tinha visto, gente Eu tinha visto, eu tinha visto Relaxa, gente Gente Passou quantos minutos? Dez minutinhos Já está quase tudo pronto É meia hora pra me terminar isso aqui Meia hora Vamos pegar a segunda foto ali Calma aí, alicate Alicate Calma aí, deixa eu fazer um negócio aqui Fazer um negocinho aqui rapidinho Rapidamente, gente Rapidamente, tá? P ranca E aí Meia hora Cale Tem que ser frio, gente Já não tem que ter paciência nenhuma mais, cara Não tem que ter dó, não tem que ter misericórdia Não tem que ter conversa Só tem que ter morte Morte Seca Morte fria, sem diálogo Sem amizade Sem oportunidade de sobrevivência Tem que ser matança Tem que ser filha de uma puta Tem que ser escroto Tem que ser nojento Se eu quiser passar, eu vou ter que trabalhar dessa forma Se eu quiser acabar com isso aqui Vai ter que ser dessa forma, gente Felizmente Felizmente Sem diálogo Sem massagem Sem amizade Vocês acham que eu tô certo? Não sou o Naruto, mas tô certo Vocês concordam comigo, gente? A 12 eu não sei onde eu perdi A 12 eu não sei onde eu perdi Alguém viu onde eu deixei a 12? A primeira alavanca O alicate O que é isso? Como que ele tá solto? Como ele se soltou? Eita Olha como eu brinco Olha como eu brinco Com essa família Olha como eu tô brincando Olha como eu tô... Tô cansado, gente Não tô aguentando mais Vou ter que fazer uma coisa que eu não queria fazer Vou ter que fazer isso Uma coisa que eu não queria fazer Vou ter que fazer Não vou conseguir fazer o que eu queria fazer Felizmente eu vou ter que jogar sério Eu ia ligar a Alexia Colocar uma musiquinha relaxante Gente, cadê a chave de fenda? Cadê a chave de fenda? Ah, tá aqui Essa live é gravada? Não Quem grava essas coisas aí é a sua mãe Mas ela não grava a live, não Ela grava sexo Sexo cachorro Sexo bem safado Cachorrona Ela é cachorra Ela é cachorra Pergunta idiota Não, eu me perdi porque o cara... Cara, mas perguntinha besta Que não dá pra ficar... Sabe? Não dá Não dá, não dá mais, gente Não tá dando mais Maravilha Vocês acham que eu devo descer na... Calma Alavan... Ué Corda Cadê a corda? Uma corda Duas Três Alguém viu alguma corda no mapa, gente? Cara, tô indo muito bem, tá? Tô indo muito bem Não tô? Aqui, joga aqui Essa chave Essa chave, ela é inútil Aquela ali Banheiro Eu já tô... Gente, eu... Eu não sei se vocês estão percebendo Eu não quero Sabe? Eu não quero Eu tô cansado Eu tô cansado Eu quero terminar Sabe? Eu tô... Sabe? A minha cabeça tá destruída Eu tô destruído Tô destruído, gente Eu não aguento mais Sabe? Sabe quando o cara tá destruído? GG GG Não consigo nem comemorar Mas... Eu só quero sumir daqui, cara Só quero sumir Será que ela vem por essa porta? Não, né? Meu Deus Como é possível isso? Como é possível isso, cara? Eu nunca vi Ela abrir uma porta trancada E ela abriu Será que é da... Da onde eu tô pensando que é? Amarelo mais rosa, gente Fala a cor Azul Não Verde Verde Não É vermelho? Certeza? Meu Deus Vai começar o inferno do elevador de novo O inferno do elevador Vai dar certo, gente Vai dar certo o elevador Foca! Eu tô focadaço Tô muito focado Tá O que que eu tô errando? Eu tô errando alguma coisa, não tô? A arma A arma pra tirar no fogo Alguém consegue lembrar Onde eu deixei a arma? Por favor Alicate Boa 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 Meu Deus Quase 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 Deu merda Cara, eu acho que essa daqui foi a pior saga de todas, cara Eu acho que eu vou fazer um jogo mais fácil, gente Nas próximas fases Cara, eu tô sentindo Assim, a minha cabeça Eu sinto um ódio Eu tô chegando num nível de raiva Que eu não quero mais Sabe? Eu quero acabar Eu quero sumir daqui Sabe quando... Tá me entendendo, gente? Tipo, sumir Sumir Não sei se vocês estão me entendendo Ué, por que que não tem chave verde? Chave azul aí Não é azul, é verde Eu tenho que achar a doze, viu, gente? Quase Quase Cadê a doze? Cadê a doze, meu Deus? Alicate Perdi o alicate Quarto vermelho Opa Achei a chave vermelha Achei a chave vermelha Quarto vermelha, doze Esse aqui, né? Morri Ah, quarto do velho Entendi Entendi, entendi Entendi Calma, calma, calma Já tô na metade, praticamente Já está cheio o balde, já A porta de trás do velho Tá aberta ou fechada? A porta de trás Alguém conseguiu ver? Fechada? Mas eu desliguei, não desliguei? Eu não devia ter feito isso Eu não devia ter feito isso Eu sou um idiota, cara Ah, foi muita burrice isso, cara Não, mas tudo bem Tudo bem, tudo bem Ela vai subir lá Valeu, Na... Na... Naoshigone Obrigado pelo sem-bis, meu parceiro Muito obrigado, Naoshi GG, GG, gente Ah, não é possível, cara Calma, gente Calma De bala de doze Calma, eu já volto pra pegar Eu tenho que abrir aquele negócio ali embaixo Sem bala Relaxa Meu Deus, cara Não acredito que eu vou terminar isso aqui Nessa facilidade, cara Tipo, o pior é que eu realmente decorei tudo Vocês percebeu que eu decorei tudo? Não tinha nada ali Foi perda de tempo Tá no easy? Easy é tua mãe pelada Tá? Qualquer... Qualquer ideazinha fácil Já vai dar pra pegar ela Safada Uma cachorra Cachorra leiteira Desgraçada Desgraçado Ah, desgraçada Conversa mais não Olha, filha Cadê minha bíblia? Me dá minha bíblia 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 Magneto 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 é banheiro, né, gente? Magneto é banheiro, né, gente? Ok, ok, ok Ok, ok Magneto é banheiro, ok Ok Bagulho não tem conversa, gente Não tem massagem, tá? Tem que dar vida mesmo, tem que ser doente Tem que ser doente Tem que ser doente Tem que ser doente Não, a 12 A 12 vai ficar pra história por enquanto Vocês só tem que me lembrar onde eu deixei a 12 Onde eu deixei a 12, gente? Eu já peço a pizza GG Isso aqui já não é mais útil Agora que eu já usei GG, GG Vambora Sem conversa Sem massagem Sem brincadeirinha É full doente Full try hard Quarto vermelha Relaxa, relaxa Eu sei o que eu tô fazendo Eu sei o que eu tô fazendo Relaxa GG 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 Eu vou te dar um olé bem aqui na tua cara Eu vou te dar um olé bem aqui na tua cara Na tua cara Olha esse olé Olha Olha como você é inútil Olha como você é inútil Olha como você é inútil Desgraçada Pelo amor de Deus Segui-me bem Vai, alavanca Falta uma corda Alguém viu alguma corda, gente? Alguém viu a última corda? Eu vou abrir a porta pra botar a bríblia Tá, 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 tá Olha só como ela veio Olha como você veio Isso, a piranha Alguém consegue me explicar o que aconteceu? Não, não é jumentone Jumentone é teu pai Cavalo que come a égua da tua mãe Tá Como que eu Ia desviar dela naquele beco, porra Não tinha como Entrava no duto Meu Deus Eu fui burro mesmo Desculpa, cara Que falei que sua mãe era égua Sua mãe não é égua Sua mãe é uma mulher abençoada Sua mãe é uma mulher maravilhosa, tá Desculpa falar na sua mãe, irmão Tá, desculpa de verdade Tô pedindo desculpa, tá Errei Errei com a sua mãe Errei com a sua família Tá Que Deus abençoe aí sua família, irmão Errei aí com a sua família, tá Errei com a sua mãe E cavalo pro pai é um elogio Homem gosta de ser chamado de pauzudo De pirocudo Cadê o balde? Cadê o balde, gente? O que que tá faltando no balde que eu não usei? Essa porta Chave verde Por que que eu não consegui abrir essa porta, gente? Por que? O que que eu tô errando? Eu já tenho a corda? Deixa eu ver Mentira que eu já tinha a corda esse tempo inteiro, gente Mentira Por que 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 vocês não me falou? GG A piscininha vai descer Eu morri duas vezes, né? Cara, eu lembro que no primeiro Ah, cara Não é possível, cara Nossa, eu ia xingar tanto ela agora, mas Vou matar ela Calma Se ela vir nessa reta dessa linha Eu boto Eu boto fogo Vou botar fogo nela Ela vai se estribuxar Ela vai dar volta pelas cadeiras, cara Ela vai vir reta aqui nessa pedra Calma 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 Agora Pisou? Pisou? Bom Bom Tá, agora é só pegar a chave de fenda Nada aqui Bom, bom Obrigado, obrigado, gente Obrigado aí todo mundo ficar comemorando Obrigado, essa vitória é nossa A vitória é nossa, gente Um Dois Três Quatro Volta pro balde Deixa aí o balde tudo bonitinho GG Fotinho da mulher Falta qual foto? Falta a do motoboy A do motoboy qual mais, gente? A do motoboy qual mais? Valeu, corvo Obrigado pelo sub, meu amigo Muito obrigado, corvo É só a da pizza? Mentira Que só falta a da pizza Eu peguei a senha? Não, né? Deixa eu pegar a senha aqui Eu não lembro onde tá a senha A doze tá aqui Deixa eu levar a doze Calma aí Falta duas Será que ela já tá viva? Fiz um barulhão aqui Cara, a doze Ela nunca cabe no balde Não sei se vocês repararam Mas eu acho que é de propósito A doze não cabia no balde Olha que desgraça Fiz um barulhão aqui Olha que desgraça Vai, Boa Mãe, esse é o gassado! Beleza Fecha a porta Subi lá Vamos subir lá Relaxa, gente Relaxa, só falta uma, pizza Só falta pizza E eu vou zerar É só Vagabunda Vagabunda, Dalva Tá, agora é só descer Ir na pizza É só ir na pizza Eu não tenho a senha da pizza, meu Deus Eu... Eu vi a senha em algum lugar, calma Em cima, terceiro andar Estourei meu dedo, cara Até inchou Tô louco já, tô ficando louco Deixa eu ver se tá no terceiro... Boa, boa cal, gente Lembrei Boa cal, muito obrigado, gente Foi um tal de Júlio, Júlia Obrigado, Júlia 18, 9... Marca aí no chat, gente Marca no chat, gente Marca no chat, gente É agora, gente Vamos finalizar, pelo amor de Deus É hoje Amanhã, FNAF Se nós finalizarmos essa bomba hoje, hein Amanhã... 18, 9, 7, 7, 5 Muito obrigado, todos Obrigado, Tokabi Obrigado pelo sangue Sangue, Tokabi Muito obrigado ColdR Obrigado pelo sangue, meus amigos Muito obrigado, hein Obrigado mesmo Vamos esperar Eu vou esperar aqui mesmo E... E é isso mesmo Não, na verdade Eu vou atrás da 12, gente Deixei a 12 por aqui, ó Eu não aguento mais essa música Vocês começaram a gostar dessa música ou não? Ou ela irrita? Ela me irrita Joque Vocês começaram a gostar, né? Lina, na... Mó daorinha Para com isso, Thiago Música podre dessa Fiz merda Cai no fogo, piranha Cai no fogo Ela tá de costa Tando no fogo Que porra é essa? Que porra é essa? Que porra... Que que é isso, cara? Que que é isso, cara? Não, não é possível, cara Música Música Vagabunda Cadê meu balde? Cadê meu balde? Música Demorou hein, piranha? Ficando louco já, cara Tô xingando muito gratuito, gente, desculpa Eu já não tô aguentando mais, eu não tô aguentando mais Cala a boca, me dá meu Me dá, por favor Me dá o negócio do livro Por favor Por favor Obrigado, 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 senhora Desculpa, tá? Ignorância Pode digitar GG Porque hoje, gente Hoje é o dia Que esse jogo será finalizado E a saga Chegará a seu fim Hoje é o dia Que será finalizado Hoje é o dia Que não Caiu de novo no buraco Hoje é o dia Que não terá Mais escapatória Não, Granny Remake Eu vou deixar só pra depois do FNAF Eu nem vou Nem quero ver com ele mais Tá na tela Tá na tela A chave tá na tela Vambora É só ir pro balde agora É só ir Para O balde Ela vai subir Eu vou entrar no elevador Tudo bem Não consegui entrar no elevador Eu consigo dar um olé nela Tranquilamente, gente Com muita calma Determinação Maravilha Muita frieza Muita frieza Muita frieza Muita tranquilidade Da onde que é essa chave mesmo? É daqui, ó É daqui, ó Não é Calma Ventilação Ventilação Boa, 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 boa Ventilação Aí eu tenho que ir lá embaixo Cara Quanto tempo de gameplay 20 minutos, né É recorde Speed 1 Speed 1 Pode pesquisar, cara Eu tô fazendo Speed 1 na parada Speed 1 Não, não tem uma hora, não Tem uma hora, não Comecei 11h30 Achei como que é 11h25 Eu tô Tô voltando no tempo Precisa de 12h, não, gente Precisa de 12h, não Essa mulher nem me assusta mais Só preciso de 4 livros 1 GG 1 GG 2 GG novamente Terceiro agora, gente Tá trancado Tá trancado 3 GG 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 E aí Ela vai aparecer agora na minha frente Agora Não Agora Não Não Falei? Errei um segundo GG Não GG Não Espera 5 segundos Caraca, gente, cadê o... Nem quero saber mais da vida deles, gente Nem quero saber da história da vida deles mais Não aguento mais já essa família Nem quero amizade, não quero saber nada Quero que morra todos Todos que meem no inferno O VHS, o VHS eu não achei a fita da... Aquela chave ainda, gente, eu não achei ainda Não achei ainda Falta a chave... A chave do VHS, qual que é? Alguém sabe? É a verde, né? Ela vai aparecer agora É muito estranho decorar o jogo, né? Mas eu acho que esse jogo aqui só tem como ganhar decorando mesmo, tá? É igual o Super Mario Mas é estranho decorar Tipo, é realmente estranho Agora Não É Quase Quase, 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 quase Foi um segundo de delay Falta o quê? Pode ir embora? Pode ir embora, gente? Pode ir embora? Falta uma porta Não Falta uma porta, né? Tá, 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 tá Eu vou matar sua família Joga o ursinho Se vitimizando Você é vitimista Você é vitimista Eu vou escurecer sua família Eu vou matar sua família Eu vou matar sua família Eu vou estourar sua família Eu sou inevitável Desgraçada Encheu meu pau Foi de Goku Alguém sabe onde eu deixei o balde? Alguém sabe? Alguém tem alguma noção onde eu deixei o balde? É só minha preocupação Achei que ela tava ali Eu botei a... Botei a armadilha tua Pizza, né? Pizza Tchau Tchau O que é isso? 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 será tão doce, essa vitória será doce como o mel, doce, 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 eu vou limper o meu aviso, eu vou limper meus bênçãos, vamos descobrir qual que é a chave aqui agora, não é essa, não é essa, não é essa, acertei, bota tudo de novo no balde, bota tudo no balde, entra no balde, entra na, leva essa daqui também, meu deus, que desgraça cara, desgraça, vai, ai não tá dando, não tá dando, eu vou infartar, foda-se, vamos lá, relaxa gente, relaxa, aqui não abre, não quebra nada, eu já pego a fita, eu já pego a fita, calma, calma gente, cara, não aguento mais esse balde, não aguento mais esse balde, gente, sério mesmo, durex na lavanderia, ok, ok, chave branca, chave branca, tá aqui, caraca, calma, beleza, até bugou a música, deixa a doce aí, vamos lá, será que eu peguei a chave L, gente, alguém viu eu pegando a chave L, alguém viu, não, não peguei a chave L, peguei, tá lá na porta, meu deus, sério que tá lá na porta, tá de sacanagem, caraca, tá lá, vou deixar essas chaves tudo aqui, onde eu errei, tá na bateria, né, tá, vamos lá, VHS também, ok, ok, VHS também, ok, tá certo, né, só vou precisar da fita, leva a doce, não vai precisar não, confia em mim, gente, confia em mim, confia em mim, gente, confia em mim, gente, confia, gente, calma aí, VHS, tá, 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 cadê a chave L, cadê a VHS, chave L, meu deus, a VHS tá flutuante aqui, porta azul, ok, 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 chave L, achei, vamos lá buscar o arame lá em cima, frieza, frieza, trai a hardano, relaxa, é só uma pop, coitada, gente, olha essa frieza, olha essa frieza, tá, tô estressado, estressado já, gente, frieza muito grande, tá, frieza muito grande já, estressadaço, GG, só botar, vamos lá, vamos lá, vamos lá, sem massagem, sem gracinha, sem conversa, sem piadinha, sem piriri, sem pororó, sem pereré, sem pororô, é só parará, só parará pra cima dela, só parará, pororá pra cima dela, tá, sem brincadeirinha, sem conversinha, sem ideazinha, sem conversinha, sem conversinha, só finalização, gente, só finalização, 100% foco, 100% determinação, 100% coragem, 100% foco, foco, nada mais, bateria, fita, bateria aqui, beleza, chave L, maravilha, maravilha, vamos, vamos, maravilha, 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 Cadê a Xavielle? Cadê a Xavielle? Xavielle Meu Deus Meu Deus Xavielle novamente Vamos Falta pouco Falta pouco Cadê a fita? Bote a fita Maravilha Maravilha Vamos O que está faltando, gente? O que está faltando, gente? O que está faltando, meu Deus? Porda, arame, arame Arame, arame, arame Isso é isso Agora você pode encontrar a verdade Começa sua jornada agora Ai... Ai... Não é? Não é? Não é? Porque você pode encontrar a verdade Bem... Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto